Eu já estou com a nossa vereadora Ana Novaes e como eu falei com o prefeito a respeito, o prefeito precisa muito do meio de comunicação, mas os vereadores também precisam do meio de comunicação, porque tudo que se faz na Casa de Leis precisa ser divulgado, né Ana? Boa noite. Boa noite, com certeza. A imprensa tem papel primordial nos trabalhos da Casa de Leis e também do Executivo. De que forma que possa chegar até as suas casas, em toda a comunidade, a informação de forma correta, precisa e também que possa divulgar os nossos trabalhos também que ocorrem, quando é trabalho com qualidade, também aqueles que a gente precisa saber das informações que estão acontecendo na nossa cidade. É verdade, Ana. E alguma novidade para nós? Da Casa Legislativa? Sim, então vamos lá. Bom, de projetos meus, vários projetos foram aprovados na Casa Legislativa, como o projeto Patrulha Maria da Penha, que teve nível federal, saiu em todas as esferas. Muito bom, parabéns. Excelente projeto para a causa da mulher, da proteção de mulheres vítimas de violência. Além disso, nós vamos ter também o projeto Escola na Frente, que é um outro projeto de minha autoria, que é a questão de drogas, que a gente vai prevenir essa questão, porque eu sou ex-conselheira tutelar e trabalho na causa da mulher e da criança e do adolescente. Já está por dentro do assunto. Com certeza. Então foi fácil, né? Bem mais fácil. É mais fácil falar com propriedade. Exatamente. Ana, o que você achou da nossa associação? Foi reativada depois de 14 anos? Primordial. Excelente, né? A composição, parabenizo toda a chapa. Eu acho que isso é um começo, tem que ter realmente essa organização, até porque é através disso que as pautas existem, a maior comunicação e a maior divulgação. Então estão de parabéns e parabenizo toda a chapa.